Item 29, processo 485003078-200837, cumprimento da sentença no âmbito do processo judicial número 64141-62.2011.4.01.3400, movido pela empresa em guia GEMBA limitada contra a Agência Nacional de Energia Elétrica e contra a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e análise dos efeitos decorrentes do despacho número 4922-2011. Relator, diretor Edvaldo Alves de Santana. É um caso bem simples, mas na reunião da diretoria do dia 20 de dezembro, porque tem uma reunião extraordinária, nós nos reunimos aqui para cumprir uma decisão judicial, que era revogar os efeitos de um ato nosso, que excluía a enguia do mercado. Essa liminar foi cassada dia 28 de 12, e se tinha aqui dúvidas se nós precisávamos ou não emitir um despacho, revogando o nosso despacho anterior. Esse processo aqui está na pauta exclusivamente para isso. Não sei se a Procuradoria tem que... Procuradoria. A Procuradoria só reitera aqui os termos do Memorando 1439 de 2011, oportunidade que informou sobre a decisão proferida pelo Desembarador Federal do TRF, nos atos do agravo de instrumento, que suspendeu o cumprimento da decisão anterior do juiz de primeira instância. Bom, eu vou passar direto para o dispositivo, mas na leitura aqui um pouco antes eu já percebi que eu tenho que aprimorar o dispositivo. Está lá escrito, do exposto, tendo em vista que a coisa do processo 48.500 era usada 3078-2008-37, e na decisão proferida nos atos do agravo aí listado, eu voto por declarar aqui, não, eu acho que é voto por revogar o despacho e tal, dado por perda de seus... não objeto, acho que perda de seus efeitos aqui está correto, mas é revogar o despacho, eu não por declarar, ok? Farei essa alteração. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, instituiuindo o Cidil. Por, é que é anular, né, revogar, né, o despacho 4.9... É esse aqui, né, 4.922 de 22 de 2011. Ok.